Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um efeito 3D aí dentro do Canva aí para você usar as suas imagens aí como avatar aí nas suas redes sociais, né? Eu tô aqui com o novo formato post para Instagram, né? Tô com o novo formato post para Instagram. Eu vou abrir um novo projeto aqui dentro do Canva. Você pode criar um design, eu vou criar aqui, ó. Vou escolher aqui o tamanho, vou colocar aqui o tamanho personalizado, vou colocar 2000 por 2000. Tu coloca o tamanho que você quiser, pronto. Aqui, ó, eu vou colocar a minha cor de fundo, eu vou colocar essa cor aqui, ó, desse azul. Vou bloquear aqui a camada e agora a gente vai pegar a nossa imagem, né? Primeiramente, pessoal, a gente vai vir aqui em grades, né? Você escolhe aqui a grade, aqui em dentro, ó. Você vai vir dentro desses quadros aqui, ó. E aqui você vai escolher qual que você quiser. Você pode usar qualquer um aqui, ó. Triângulo, né? Eu vou usar esse círculo aqui, você pode usar o que você quiser, vou clicar nele. E aqui você pode ajustar o tamanho desse círculo do jeito que você quiser. Vou ajustar aqui o tamanho do meu. Nessa bolinha aqui você ajusta. Aqui eu vou trocar a cor para branco. E agora o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o fundo, né? O fundo já está bloqueado ali, para você clicar no fundo e clicar com a cadeadinha bloquear. Eu vou bloquear também o nosso elemento. Clica aqui em bloquear, pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai procurar a imagem que você vai usar. Você pode fazer o upload dela aqui dentro do seu Canva, porém eu já vou pegar uma imagem aqui do próprio Canva mesmo para eu usar nos meus trabalhos. Nisso eu vou jogar a imagem aqui para trás. E nisso eu vou ajustar ela aqui, ó. Aqui você vai ajustar o jeito que você vai querer que a sua imagem fica. Tá vendo? Vou ajustar ela aqui certinho. Eu vou colocar aqui, ó. E aqui você pode colocar a transparência para você saber o tamanho que você vai querer que a sua imagem fica. Eu vou deixar assim, ó. Aqui está ótimo. Perfeito. O que você vai fazer agora? Vai mover essa imagem para trás. Clica aqui em posição, mover para trás. E agora o que você vai fazer? Você pode simplesmente aqui voltar para a transparência normal e vai bloquear a camada também. Agora o que você vai fazer? Vai pegar de novo a nossa imagem, vai adicionar ela aqui. Só que agora o que você vai fazer? Vai arrastar ela para cá, ó. Agora você pode desbloquear aqui o nosso fundo e vai arrastar ela para cá. Agora você dá dois cliques aqui nessa imagem para você poder ajustar ela aqui para ficar o tamanho certinho. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Pronto. Vou ajustar para ela ficar o tamanho certo. Está vendo? Aqui eu acho que está no tamanho certo. Se caso não tiver, depois a gente ajusta. Beleza. E agora o que você vai fazer, pessoal? Deixa do jeito que está aqui. E agora você pode bloquear. Bloqueia aqui, ó. Vou clicar em bloquear. E agora com a nossa imagem de fundo lá atrás, você vai desbloquear. Vai clicar em posição para frente. E agora, pessoal, para você que não tem como remover o fundo, você vai usar essa ferramenta aqui, ó. Remove BG. Assim você vai poder remover o fundo da sua imagem. Porém, como eu não quero usar o remove BG, eu vou usar o remove para remover o fundo do próprio Canva, que assim eu não perco a qualidade. Para quem quer remover o Canva, para remover o fundo usando o Canva, tem que ser Canva Pro, entendeu? Vou deixar o link aí, se caso você quiser virar o Canva Pro, você pode virar o Canva Pro aí por 30 dias grátis aí para você. Vou clicar aqui, editar a imagem, remover fundo. Pessoal, quando você remove o fundo no Canva, pode acontecer, se você não esperar um tempo certo ali, pode acontecer de voltar do zero, ó. Vou clicar aqui no botão Aplicar. Pronto, clica aqui Aplicar. Eu vou clicar aqui em cima, vou esperar um pouco, porque pode acontecer de dar algum erro, entendeu? Agora, beleza, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó? Eu vou só ajustar assim, ó. E pronto. Se você reparar bem, ó, a nossa imagem, ela tá um pouquinho distante. Você vai dando uns toquinhos aqui no seu teclado, até ficar certinho, ó. Pronto, ficou certinho. E assim tá perfeito, pessoal. Agora é só você clicar aqui no botão aqui, Baixar. Eu geralmente baixo como IPNG mesmo. E pronto, você já tem uma imagem aí para você usar nas suas redes sociais, né? Pessoal, eu vou deixar o link para vocês aí de um treinamento, né, do Canva, para você aprender a trabalhar com Canva e ganhar dinheiro com Canva. Vou deixar esse treinamento na descrição e também o link aí para você que quer ter acesso ao Canva Top, o Canva Pro, para você ter várias imagens, vídeo, poder remover fundo e muitas coisas mais aí dentro do Canva Pro. Então é isso, pessoal. Deixa um like aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Firmeza, valeu! Tchau! 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 Tchau!